Elisa Martins, considerando que o preço esteja acessível, você faria turismo espacial, tipo um voo suborbital ou até uma viagem em volta da Lua? Mas faria sem pensar duas vezes, Elisa. Aliás, Elon Musk, se você quiser fazer uma propaganda da SpaceX aqui no Manual do Mundo, você está convidado e eu posso de repente assim fazer um voo suborbital pra gente fazer um vídeo mostrando como funciona um voo suborbital. Mas falando sério, uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer que é o que mais chega perto disso e que apesar de ser absurdamente caro, talvez um dia role, é dar um passeio de MIG vinte e nove. MIG vinte e nove é um caça russo e você pode fazer esse passeio lá na Rússia, um piloto te leva pra passear e ele sobe até a estratosfera com esse avião. Então, de dia você consegue ver o céu preto, igual a gente mostrou naquele vídeo da cápsula que a gente mandou pra estratosfera e consegue ver também a curvatura da Terra e só isso já é sensacional. Vitor Fernandes, no centro do planeta a gravidade se anula? Essa é uma pergunta que eu já me fiz e discuti bastante com o Fernando, que é o físico que trabalha aqui com a gente manual do mundo e sim, isso é muito louco. No centro do planeta Terra, a gravidade da própria Terra praticamente se anula. Quando você tá em pé em cima da Terra, como você tá nesse momento agora, você tem toda uma massa gigante de terra embaixo de você, certo? Só que se você começar a entrar no planeta, você vai descendo, você começa a ter uma massa gigante de terra pra cima de você e essa massa gigante de terra também exerce gravidade. Então, quando você chegar no centro do planeta, exatamente no centro, você vai tá cercado de uma massa de terra mais ou menos igual por todos os lados. Então, o que a gravidade atrai pra direita, ela também atrai pra esquerda, o que atrai pra cima, atrai pra baixo e provavelmente nesse momento se você não tivesse assim a milhares de graus, você estaria flutuando lá no meio. Esse aqui é um canal de cortes. Então, o link pro vídeo completo tá aí embaixo e também aquele botãozinho que cê podia sentar o dedo e se inscrever, né?